Você de pé, ele, Valdônio Rodrigues! Boa noite, Cariri! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite maravilhosa com a família caririense aqui presente e também os nossos amigos que vieram da zona rural do município de Cariri, do PA Coimbra, do PA Santa Rita, do Serrinha, do Gameleira e de toda a zona rural do município de Cariri. Eu quero aqui agradecer aos meus amigos aqui presentes, o ex-prefeito Zé da Máquina aqui, um grande amigo no qual eu quero agradecer a confiança dele no nosso projeto, no projeto de modernização da cidade de Cariri, do prefeito Valdônio e do meu vice Ederson. Eu quero aqui agradecer também o Carlão, que é um grande amigo meu, vereador, por quatro mandatos foi na cidade de Cariri, honrou essa população também, no qual também eu estendo aqui os meus agradecimentos ao seu irmão Jeremias, ex-prefeito dessa cidade, que também nos honrou com a confiança nesse projeto para a cidade de Cariri. Eu quero aqui agradecer de coração ao amigo também, aqui Ricardo Cabral, que era para ser vice-prefeito, mas entendeu que esse projeto nosso também é melhor para Cariri. Quero agradecer aqui também a presença de todos os meus colegas candidatos a vereadores e vereadoras aqui presentes, que eu não tenho dúvida que são os melhores candidatos aqui, que são pessoas que escolheram esse estado do nosso lado, porque entenderam que nós temos um projeto para a cidade de Cariri, para modernizar essa cidade, já passou da hora. Cariri é uma cidade abençoada, uma cidade abençoada por ser bem localizada, ao lado da terceira maior cidade do estado de Tocantins, que é Gurupi, ao lado da BR-153, que agora vai ser duplicada. Eu entendo que Cariri é uma próxima aparecida de Goiânia, do mesmo jeito, porque tem a mesma potencialidade, eu não tenho dúvida disso. Eu quero aqui dizer que a minha esposa Lúcia, também que tem aqui, me dado um suporte, andando ao meu lado, de pé, na casa da população caririense. E eu não poderia deixar aqui de agradecer a cada um de vocês, homens, mulheres, crianças aqui presentes, que vieram aqui nos honrar, ouvir as nossas propostas para Cariri. Eu quero aqui agradecer o meu pai, Antônio Rodrigues, que se faz presente, agradecer a minha mãe, Ozanique, que é moradora aqui do Cariri também, mora aqui na proximidade do presídio, da Fazenda Bananal. E há muito tempo, para quem não conhece, a nossa família já mora aqui em Cariri há muito tempo. Há 15 anos atrás, eu já recebi os vereadores aqui da cidade de Cariri, na minha chácara aqui, próximo do presídio. Amigos meus, posso citar aqui um grande amigo que já não está aqui no nosso meio, que é o Filadarivan, que era um grande amigo meu, mas está aqui o filho dele, o Paulinho, aqui nos honrando, sendo candidato do nosso lado. Eu quero aqui cumprimentar a Nilza, no qual eu cumprimento toda a família pernambucana, o seu Antônio Pernambuco, que morava aqui em frente, um grande amigo meu, que me incentivou muito a colocar o nome à disposição da população de Cariri. E eu quero dizer aqui, Ederson, que este projeto aqui não é um projeto que nós queremos apenas ser prefeito. Nós queremos deixar realmente um legado na cidade de Cariri. Eu conheço Cariri desde 1998, que eu frequento essa cidade. E eu tenho acompanhado a evolução por todos aqueles prefeitos que já passaram pela cidade de Cariri, desde o seu Oswaldo, o Fabrício Duvali, o meu amigo Jeremias, o Zé da Máquina, o atual prefeito, que com certeza vai deixar também o seu legado. Mas eu quero dizer a vocês, com a arrecadação que Cariri recebeu nos últimos oito anos, 400 milhões de reais, o prefeito Tico tem investido pelo menos 10% desse dinheiro, que dá 40 milhões de reais na nossa cidade. 40 milhões de reais em obras na cidade de Cariri. Essa cidade estava como se fosse uma praça por toda. E eu tenho observado muito a cidade de Cariri. Cidade de Cariri é uma cidade que cresceu, mas não teve a observação do planejamento. E agora eu vou dizer porquê. Se você pegar qualquer rua sentindo ao hospital aqui, ela é sem saída. Se você pegar uma rua aqui no sentido da Três Ramos, é sem saída. As ruas que vêm aqui sentindo ao Aras Nordeste, são sem saída. E eu tenho um projeto de modernização para a cidade de Cariri. Cariri tem recurso, tem que ser modernizada para que o povo tenha dignidade. Nós vamos construir uma alça viária pegando ali da última rua da cidade. Já falei com o pastor Carlos, ele vai autorizar a gente ligar aquela rua lá na BR. E nós vamos fazer uma alça viária passando por um entorno da cidade, vindo para a BR novamente. Primeiramente para tirar o trânsito de caminhões pesados dentro da cidade. Carregado de boi, de milho, de sogo, de soja. Que nós produzimos muito aqui no município, graças a Deus. E aí nós queremos fazer isso. Nós vamos construir uma pista de caminhada também, no entorno dessa alça viária. Para que o povo possa fazer uma caminhada no final do dia. A nossa cidade merece. Nós vamos ligar todas as ruas da cidade nessa alça viária. Para acabar com as ruas sem saída no nosso município. E aí eu venho aqui dizer que a malha asfáltica de Gurupi é a mesma. A malha asfáltica de Gurupi, ela foi recapiada por inteiro. Também tinha o mesmo problema que tem a cidade de Cariri. Eu quero dizer a todos vocês aqui presentes. Que há 20 anos atrás foi feita a pavimentação asfáltica. E que todo o período chuvoso os buracos aparecem. Isso é normal. E nós vamos recapiar toda a cidade de Cariri. Com pavimentação CBUQ. Vamos fazer isso para que a gente tenha uma pavimentação que dure 10, 15 anos. Nós vamos também contemplar a população de Cariri. E eu estou falando porque está no nosso plano de governo. Nós vamos construir uma rodoviária para que as pessoas da cidade de Cariri, quando tiver que viajar para alguma cidade, o seu esposo não tem que levar. Lá na rodoviária de Gurupi, ela saia daqui da cidade de Cariri. Eu quero dizer que nós temos também um balneário aqui muito próximo da minha casa. Que tem piscinas, tem uma represa excelente e que a população não está usando. Nós queremos ampliar e reformar todo esse balneário. Nós vamos tirar todo aquele mato embaixo daquelas aves, vamos gramar, vamos fazer as passarelas e vamos construir 15 chalés para que as famílias possam comemorar os seus aniversários no chalé com a churrasqueirinha decente. É isso que nós queremos fazer. Nós temos aqui hoje uma escola municipal que está funcionando na modalidade de tempo integral. Mas está aqui o professor Ederson, que sabe muito bem disso. Que uma escola, para ela funcionar na modalidade de tempo integral, ela tem que ter o momento de ensino, ela tem que ter o momento de alimentação, ela tem que ter cama para os alunos dormir e ela tem que ter o refeitório decente. Tem que ter um departamento para que todas as coisas dos alunos fiquem individualmente e nós não temos isso. Parabéns aos professores, parabéns aos guerreiros professores que não medem esforço e parabéns aos pais porque não tem outro local para colocar e instalar. Mas nós vamos construir uma escola nova no município de Cariri para contemplar os alunos e também dar condição aos nossos professores. Eu quero dizer que aquela escola, nós vamos usar ela para um centro administrativo. Porque nós vamos colocar todas as secretarias do município lá para quando a população for buscar algum serviço público, ele saber que está todas as secretarias num lugar só. É isso que nós queremos para Cariri. Eu quero dizer aqui aos homens do campo, eu não vou poder falar todo o nosso plano de governo hoje porque é bem extenso e são muitas coisas e muitas melhorias para o município de Cariri. Eu quero dizer para quem mora na zona rural que nós vamos trabalhar para recuperar novamente as estradas do Cariri. Porque eu já usei a tribuna lá em Gurupi dando referência às estradas de Cariri que são boas. Mas nos últimos seis anos nós temos visto as estradas sendo raspadas todo ano duas vezes. E aí vai só afundando a estrada, quando vem uma chuva a água corre no meio e vem acabando as nossas estradas da zona rural. E nós queremos fazer as estradas, mas é levantando as estradas para que a água possa correr nas laterais e assim a estrada possa permanecer boa por o ano inteiro. É isso que nós queremos fazer. Nós temos outro projeto para a zona rural que nós queremos fazer, que é um projeto chamado Prefeitura no Campo. Como é que nós vamos executar esse projeto? O município de Cariri, a cidade é pequena, mas a zona rural é grande. Nós vamos dividir a zona rural em cinco regiões e a cada 90 dias nós vamos estar com todo o secretariado do município naquela região. Cadastrando todos os moradores daquela região para que a gente possa pegar no mínimo duas ou três demandas de cada proprietário. E nós vamos criar um cronograma e mandar todo o maquinário e o servidor para executar naquela região toda de uma vez só. Que é para evitar, evitar que máquinas pesadas saiam daqui e rode 30, 40 minutos para fazer duas, três horas para um cidadão e passe na frente dos outros tudinho e não faça para ninguém. Nós queremos governar para todos. Com fé em Deus, com fé em Deus. Vocês vão ter um prefeito nessa cidade que vale olhar para todos. Nós vamos olhar para todos, independente se votou em nós ou não. Pode ter certeza disso, porque um prefeito, ele tem a responsabilidade. A partir do dia que ele é eleito, ele tem que governar para todos. E nós vamos fazer isso, Ederson. Pode ter certeza. Eu quero aqui dizer que nós também temos para a zona rural um projeto que já deu certo em outros municípios que nós queremos trazer para cá. Que é implantar um banco de sêmino no município de Cariri para melhorar o rebanho do pequeno produtor. Eu vou te falar que eu tenho andado, só aqui no Peaco Imbra nós temos 165 famílias que tem chacras de 5 a 7 alqueires. E que tem 20 vacas, mas não tem condição de comprar um boi no valor de 30, 40 mil reais, um boi pior. Então nós vamos inseminar o gado desse pequeno produtor durante 3, 4 anos e assim melhorar o rebanho dele. Para quando ele for vender o bezerro dele, ele não vender o bezerro dele por 1.200, 1.300, e sim vender por 2.100, 2.200, que é o que vale um boi bom. Eu quero aqui complementar a fala do meu amigo e candidato a vereador de Lom, que hoje ele demonstrou que em apenas 2 hectares de terra, ele consegue fazer um salário de 15 mil reais. E nós vamos colocar um agrônomo, vamos criar um cargo de um agrônomo no nosso município e de um veterinário, que é para a gente dar condição ao pequeno produtor que queira produzir. E nós vamos estender a mão ao homem do campo. Eu quero aqui, gente, realmente agradecer toda a população de Cariri, porque nós temos sendo tão bem recebidos pela população. E eu tenho visto o sentimento das pessoas que falam assim, Valdônio, fique tranquilo que nós vamos votar em você. A gente aqui não pode se manifestar muito, porque o povo aqui é perseguidor demais. E eu quero dizer aqui, eu quero dizer aqui, que você consegue o respeito das pessoas e o voto das pessoas, é valorizando o servidor com tico de alimentação, é com salário bom, é concedendo o direito do servidor, não é pressionando não. Eu quero dizer que nós vamos ter esse respeito, sim, do servidor. Mas é porque nós vamos trazer para o servidor de Cariri, que já convencei, a Câmara Municipal de Gurupi aprovou a expansão do plano de saúde do servidor, lá de Gurupi. Que é o IPASGU, um dos melhores planos de saúde do estado do Tocantins. E eu tenho certeza que nós vamos implantar aqui no município de Cariri, o IPASGU, plano de saúde para os nossos servidores. Pode ter certeza disso. Eu quero dizer que nós estamos aqui, gente, colocando o nosso nome, eu podia muito bem, eu venho lá de um mandato, lá em Gurupi, que graças a Deus, muito bem concedido. Eu consegui, mesmo não sendo filho da cidade de Gurupi, mesmo não tendo passado a minha infância na cidade de Gurupi e nem a minha adolescência. Mas a população de Gurupi me acolheu, me dando três mandatos consecutivos de vereador. E eu honrei cada voto recebido na cidade de Gurupi. E eu quero que vocês aqui, eleitor de Cariri, me dessem a mesma oportunidade, que eu vou honrar cada voto recebido de vocês. Pode ter certeza. Eu quero aqui pedir, quero aqui pedir a cada um de vocês aqui presentes, que ao sair daqui, leve a política para dentro da sua casa. Converse com seu esposo, converse com seu filho, converse com seu pai, converse com a sua mãe e fale da importância de votar certo. Eu tenho certeza que se cada um de vocês aqui pensar em viajar um dia e você tiver que deixar a chave da sua casa com alguém, você vai deixar com uma pessoa de bem na cidade cuidando da sua casa. Então se lembre que a prefeitura, o município de Cariri é de vocês. Não entrega a chave para qualquer um. Nós estamos preparados para assumir essa responsabilidade e fazer a melhor gestão que já teve em Cariri. Eu faço esse compromisso com vocês, porque nós temos competência, temos experiência. E ao lado do professor Ederson, meu vice, que já disse aqui que não vai ficar parado. Ederson, eu quero andar junto com você na zona rural, na cidade, visitando a população. Porque aqui é o seguinte, eu quero dizer a vocês, se o prefeito estivesse andando na cidade, ele não falava que estava bem. Porque aqui, na época do Fabrício do Vale, foi colocado aqui umas placas, muito bonitas, uns ferros bem grossos, e umas placas bonitas com o nome da rua. Faça vocês mesmos, anda na cidade. Aqui não tiver escorado no muro de uma casa, está escorado com placa, está quebrado o pé e toda enferrujada. Um município que recebe 400 milhões de reais em oito anos, não pode estar desse jeito. E o povo sabe disso. Então, pessoal, eu quero aqui, com muito zelo, com muito zelo e com muito respeito, chamam, às vezes, o Valdônio Rodrigo de Forasteiro. E eu fico triste, não por mim, não por mim, porque isso não me incomoda. Eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei da minha capacidade. Eu fico triste, são pelas pessoas que vieram de outra cidade, que vieram de outro estado para a cidade de Cariri. Eles estão chamando outras pessoas de Forasteiro, não é só eu. Porque 80% da população de Cariri vem de outro estado ou de outra cidade. Então, essa cidade tem muitos Forasteiros. E eu sou só mais um, tá bom? Então, dia 6 de outubro, vamos votar 12, que o Forasteiro está pronto para trabalhar. Forasteiro, vamos votar 12, que o Forasteiro está pronto para trabalhar. E eu ficar de pé, levanta a bandeira, rapazinha, falta o filho.